O clima para a estreia de hoje da seleção brasileira é cada vez mais intenso, tanto que carros, comércio e até hospitais, todos devidamente decorados, à espera de uma coisa só, o jogo de hoje da seleção brasileira. O coração dos brasileiros está batendo verde e amarelo, e cada vez mais forte. Tem que torcer, né? Ao menos isso, né? E se depender de torcida, a seleção já sai do primeiro jogo vencedora. Vamos vencer, né? É a expectativa. É isso aí. Nas ruas, os londrinenses carregam a camisa da seleção. Até alguns varredores trocaram o uniforme. Até aqui da Brasil, né? 3x1, Brasil. Hoje, 3x1? 3x1. E vamos só vir aqui pra gente, então, só pra gente ver, quer dizer, Neymar Júnior. É uma homenagem de verdade. Com certeza, com certeza é uma homenagem. As lojas estão enfeitadas, tem bandeiras por todos os lados, elas estão até nos carros. E olha, o som das vuvuzelas ecoa por todo o calçadão. E os vendedores ambulantes apostam tanto na seleção brasileira, quanto na venda de artigos especiais para a Copa do Mundo. Meu, sem vender isso aqui, até na perna da tarde, que esgota tudo. E é um momento bom pra você, então? É um momento bom. Pra fazer dinheiro? Pra ganhar, pra fazer dinheiro. E toda essa torcida não fica só nas ruas, nas casas ou qualquer outro ambiente mais tumultuado. Agora nós estamos dentro da Santa Casa de Londrina, que preparou ambientes especiais para os 1.577 funcionários e também para os pacientes. Locais como este corredor aqui, olha, cheio de bandeiras, balões e lá atrás um televisor. Todos aqui vão se unir para torcerem juntos para a seleção brasileira. Fizemos uma ação lá no Hospital Infantil, envolvendo funcionários, filhos de funcionários e pacientes. E nos ambientes da imandade a gente procurou, pensando assim, não temos como parar nossas atividades. E atendendo também aos pacientes que estão aqui internados, fizemos assim, ambientes especiais em vários pontos dos hospitais, para poder reunir funcionários, pacientes, para assistir a Copa e torcer pelo Brasil, todo mundo junto. E aqui, cada setor foi decorado pelos próprios funcionários, com materiais doados pela instituição. E agora é torcer para os gols. E isso virar uma terapia para quem está internado aqui. Não tenha dúvida, né, a questão da terapia. Acho que se o Brasil ganhar, eu acho que o efeito terapêutico vai ser maior. Mas não tenha dúvida, né. Essa união, né, entre profissionais, pacientes, o astral da Copa, assim, por mais que a questão hospitalar, as pessoas estejam aqui para serem recuperados, curados, a gente sabe que é um local que as pessoas não gostariam de estar. Então, isso atenua essa impressão e essa situação de desconforto por estar internado, numa época que o Brasil inteiro está fecejando a Copa. E seja onde for, a torcida vai gritar. Mas e agora? Qual o palpite dos londrinenses para o jogo de logo mais, entre Brasil e Croácia? 3 a 0 para o Brasil. 3 a 1. O único país que participou de todas as Copas e já ganhou cinco vezes. Daqui a pouco, se não viver bastante, vai vir mesmo. É 10, 12 Copas. O Brasil é papo a tudo, mano. Pode escrever isso. 3 a 0 para o Brasil.